Eu vim andando só, pisando o pó da dura estrada Eu vim em solidão, na provação da caminhada Até que pela fé eu encontrei Jesus Eu encontrei, eu vi Jesus Jesus me viu e me salvei Eu vi Jesus, Jesus me viu No mesmo instante me redimir Jesus me fez sorrir e cantar Me fez chorar de emoção E desde então posso dizer Que em Cristo me salveu E foi assim, sim foi assim Que um dia em mim raiou o dia O dia em que na cruz Eu vi Jesus em agonia Por mim, que estava ali Ao pé da cruz Tão pobre pecador Se foi ali Ali na cruz Que Cristo me salveu Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante me redimir